Obrigado, senhor presidente, senador Ricardo Ferraço, senhores senadores. Queria também, como vossa excelência já fez, registrar minha satisfação aqui com a presença dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, chefe do Estado maior conjunto das Forças Armadas, outros oficiais generais, que dão o maior brilho a essa sessão. Como sabe, vossa excelência, tem sido sempre uma prática minha, como ministro da Defesa, como antes também, como ministro das Relações Exteriores, atender o mais prontamente possível aos convites que me são feitos, não só porque é uma obrigação, mas também porque eu valorizo muito essa prática democrática do debate que aqui ocorre. Eu vou tentar ser breve nessa exposição, porque eu sei também que a própria comissão tem outras, vão receber hoje um ex-colaborador meu, mas hoje é diretor-geral do OMC, embaixador Roberto Azevedo, cujos êxitos nós todos nos orgulhamos muito. E eu mesmo tenho a possibilidade, ainda em discussão, de um despacho com a Presidenta às três da tarde. Então, vou tentar ser breve na minha exposição, mas, obviamente, estarei pronto a discutir vários aspectos. Eu, Presidente, se me permitir, não vou fazer exatamente um relatório do ano passado, porque eu vou falar em conjunto do que foi o ano passado, desse dos grandes desafios que nós enfrentamos, mas, evidentemente, alguma pergunta específica eu estarei totalmente pronto a tentar responder. Bom, eu queria, embora eu já tenha vindo aqui outras vezes, eu não quero, digamos, ser muito redundante com outras ocasiões, mas eu acho sempre importante, quando se fala da defesa, e inevitavelmente vai se falar de alguns aspectos de forçamento e outras questões dessa natureza, lembrar o papel que o Brasil tem hoje no mundo, o lugar que o Brasil ocupa hoje no mundo, tanto pela economia, já esteve em sexto, depois virou sétimo, poderá voltar para sexto, porque isso depende muito de variações cambiais, mas, de qualquer maneira, está entre as seis ou sete maiores economias do mundo. Aliás, até faço uma observação, se me permitir, senhor senador, porque, outro dia, esse antigo veso de acompanhar os assuntos internacionais, eu vi um importante jornal brasileiro mencionar o G7 e diz assim, o conjunto das sete maiores economias do mundo. Só que não cabe, porque se o Brasil é a sexta ou a sétima e se a China é a segunda, a conta não fecha. Então, já não são mais as sete maiores economias do mundo, as ex-sete maiores economias do mundo. Essa é uma observação que acho importante termos presente. Mas o Brasil, portanto, está entre as seis ou sete maiores economias do mundo. É um país que atua em muitos fóruns, de maneira muito desenvolta, é membro do G20, em temas econômicos e financeiros, tem esse pleito histórico de poder ser membro permanente do Conselho de Segurança. Aliás, uma tese que eu vi até há poucos dias defendida por um acadêmico norte-americano, até a proposta de algumas crises atuais, dizer que países como o Brasil e a Índia deviam estar como membro permanente do Conselho de Segurança. E, durante muitos anos na minha vida, eu tive que lidar com esse problema usando, sobretudo, aquilo que hoje em dia os acadêmicos chamam de soft power, o poder brando. E é verdade, o Brasil tem um grande poder brando, uma grande atratividade da sua cultura, uma diplomacia competente, enfim, uma sociedade dinâmica, livre, democrática, que é algo também muito importante na posição que o país possa ter no mundo. Mas, em várias ocasiões, eu pude observar que ter um pouco mais de poder duro, como chamam de hard power, ajudaria até o poder brando a ir adiante. E aqui, muito poucos têm a minha idade, mas eu li recentemente uma passagem, até me foi mostrada por um assessor jovem, do Santiago Dantas, dizendo que o Brasil, mais de 50 anos atrás, dizendo que, feito aqui na Câmara, que o Brasil já tinha atingido um ponto em que ele não apenas deveria defender os seus interesses, mas ser capaz também de dar a sua opinião sobre as grandes questões mundiais. Eu complementaria isso, passados 50 anos, dizendo que, para que você possa fazer isso de maneira efetiva, você necessita não só do poder brando, mas também de uma certa capacidade militar que ampare esse poder brando. Então, isso é, digamos assim, a primeira razão pela qual termos forças armadas bem equipadas, bem adestradas, é absolutamente indispensável. Eu falo isso, parece uma coisa óbvia, mas é que isso, e por isso eu valorizo tanto os debates também aqui no Senado e na Câmara, isso tem que ser um entendimento, não do ministro da Defesa, ou mesmo da Presidenta da República, mas da sociedade brasileira. Eu acho que é preciso que a sociedade brasileira entenda que, para ter o papel que o Brasil quer ter no mundo, ele tem que ter forças armadas bem equipadas e bem adestradas. E, naturalmente, mais até importante do que, digamos assim, lugar abstrato, são as riquezas e os recursos que nós temos que defender. Eu parto de um axioma básico para um país, pelo menos do porte do Brasil. Eu me lembro do ministro Silveira, que costumava dizer que o Brasil pode abdicar de tudo, menos da sua grandeza, um país do porte do Brasil não pode delegar sua defesa a ninguém. Ele tem que cuidar da sua defesa, pode até cooperar e deve cooperar, como temos cooperado com outros aqui, sobretudo na região, na América do Sul, na África. Eu acabo de vir exatamente de uma viagem à África, onde há um interesse enorme pela cooperação do Brasil. Brasil, mas ele pode cooperar, mas ele não pode delegar a sua defesa a ninguém. Então, esse é um princípio básico da Estratégia Nacional de Defesa, quando ela defende o princípio da dissuasão. Então, nós temos que ser capazes para defender os nossos recursos, a nossa integridade territorial, a nossa população. Nós temos que ser capazes de demonstrar a potenciais agressores, que não são definidos, no mundo moderno, aliás, essa é a própria doutrina que se emprega hoje, chamam-se a estratégia por capacidade, em vez de ficar lidando com hipóteses específicas de emprego da Força Militar. Nós temos que ser capazes de demonstrar que quem quiser, se algum país, por alguma razão, quiser, de alguma maneira, nos agredir ou impingir sobre os nossos recursos, nós teremos a capacidade de causar um dano que faça com que ele pense duas vezes. Eu acho que isso é o que nós temos que pensar num mundo que é cada vez mais complexo, que você não pode mais dividir entre leste e oeste, que você não pode mais dividir de maneira ideológica, que é um mundo de muitas complexidades. Então, essa capacidade é absolutamente fundamental e ela é indelegável. E isso só é possível com forças armadas, mais uma vez, volto a dizer, bem equipadas e bem adestradas. Eu gostaria de mencionar sobre isso, rapidamente, que isso sempre pode ser visto por dois ângulos, não é, quer dizer, quando a gente lida com o problema de recursos, de orçamentos. Um é, digamos, como a série histórica se tem comportado e a outra é as necessidades. Então, se eu olhar para a série histórica e for verificar o que tem sido a evolução dos gastos na área de defesa, eu tenho uma, sobretudo se eu pensar em custeio e investimento, e mais ainda se eu pensar só em investimento, eu tenho um panorama muito positivo, porque números, se me permitir, eu tenho depois detalhado, se for necessário, mas apenas para não cansar com muita cifra quebrada, o total de custeio e investimento que o Brasil investiu em 2003 era de 3,7 bilhões, 3,7 bilhões de reais. E hoje é de 18, hoje, 2013 foi 18,5, aproximado de 18,3, aproximadamente bilhões de reais. Então, é um crescimento notável, mais do que quintuplicou, ou aproximadamente quintuplicou a nossa despesa, ainda que haja uma correção inflacionária, é um crescimento apreciável. Se eu for considerar apenas investimento, que é também uma maneira importante, nós vamos ver que aumentou de cerca de 800, quase 900 milhões, 0,9 bilhão de reais para 8,9, quer dizer, quase 9 bilhões. Então, aí decuplicou. Quer dizer, então, se eu olhar por esse ângulo, eu, evidentemente, vou dizer, oxa vida, investimento cresceu muito, o custeio, o custeio, custeio às pessoas, às vezes, tem o hábito de pensar que é só papel, máquina de escrever, mas não é. No nosso caso, é manutenção do equipamento, munição, treinamento, coisas absolutamente indispensáveis. Então, se eu for olhar por esse ângulo, eu vou ficar até muito satisfeito. Agora, se eu olhar pelo ângulo das necessidades ou da comparação internacional, a perspectiva já é um pouco outra. Falando, por exemplo, da comparação internacional, se eu for, digamos, buscar uma comparação com os BRICS, o Brasil, dentro dos BRICS, juntamente com a África do Sul, é o país que menos gasta em... cuja menor proporção... tem a menor proporção de gastos em defesa em relação ao PIB, cerca de 1,5%. A média dos BRICS, eu acho que é 2,3%, mais ou menos, o maior é a Rússia, com 4%, enfim, e por aí vamos. De qualquer maneira, portanto, nós estamos bem abaixo da média dos BRICS, 2,3%. Talvez até por uma certa coincidência, porque eu não posso dizer que uma coisa foi pensada por causa da outra, no nosso plano, há um plano que nós estamos desenvolvendo, que é o plano de articulação e equipamento de defesa, que já está sendo feito há muito tempo, porque é uma tarefa que não é simples, porque o primeiro plano foi, digamos assim, uma lista do que seria ideal. Aí, evidentemente, daria algo que seria cinco vezes o orçamento de hoje, algo que é impossível pensar, levando em conta as outras necessidades que o país tem. Nós estamos fazendo depois uma grande depuração desses gastos, nós chegamos a uma cifra que nos levaria a um número parecido com essa média dos BRICS. Quer dizer, para atender o que, digamos, as Forças Armadas considerariam mais essencial para a defesa do Brasil, nós chegaríamos a uma cifra aproximada, eu faço isso com uma certa ressalva, porque a gente não sabe exatamente quanto vai ser o PIB, enfim, mas aproximada a essa que é a cifra que os países dos BRICS gastam, que é cerca de 2,3%, 2,2%, 2,3%. Então, eu aqui até, uma vez anterior, em que tive a honra de ser convidado, eu mencionei que o ideal, nós hoje gastamos cerca de 1,5% do PIB, chegarmos a cerca de 2% no plano de 10 anos, porque isso também toma tempo, 10, 12 anos, enfim, algo por aí. Então, essas cifras todas mais ou menos se aproximam e apontam para essa necessidade. É comum dizer, e é verdade, que uma grande parte do gasto nosso é com pessoal, e esse é um problema que eu acho que a média e longo prazo terá que ser visto, inclusive pessoal já inativo, vamos dizer. Mas, uma coisa interessante, eu observei fazendo a pesquisa aqui para essa reunião. O nosso percentual em relação ao PIB da defesa praticamente não mudou. Mas o percentual em relação ao aumento, o aumento em investimento e em custo de investimento foi muito grande. Qual a explicação? É que, apesar do pessoal continuar sendo muito oneroso, ele cresceu menos. É grande, é alto, mas cresceu menos do que cresceu a parte de custo de investimento, bem menos. Pouco mais que dobrou, digamos assim. Bom, mas então, esse é o panorama que, a meu ver, pode-se dizer que é desnecessário, mas eu acho muito importante, porque a sociedade, eu volto a falar, a questão de saber quanto nós vamos alocar em recursos para a nossa defesa não é uma questão do ministro da defesa, é uma questão do governo como um todo, mas é, sobretudo, uma questão de Estado, que inclui naturalmente, obviamente, o Congresso, Senado, Federal, mas é uma questão da sociedade brasileira. Por isso, nós também temos procurado ampliar o debate com a sociedade, os meios acadêmicos, etc. Então, eu saliento esse aspecto. Se eu for olhar pelo ângulo das necessidades, além da comparação com os BRICS, eu vou verificar que muitos projetos que nós consideramos essenciais estão ainda muito aquém do que é necessário fazer. Nós temos conseguido, e isso tem sido muito bom, manter os grandes projetos em andamento. Há uma exceção importante que eu vou mencionar, dos que já estavam funcionando. Tem sido mantido o PROSUB, o submarino nuclear, os guaranis, o blindado guarani, aliás, três dias atrás, com a companhia do general Enzo e de outros militares aqui presentes, sobretudo do Exército, eu fui a Cascavel, no Paraná, verificar a entrega de um primeiro lote de blindados guaranis, três lados, que há 30 anos que o Brasil não produzia uma forma nova de blindado. Nós tínhamos Urutu e Cascavel, que hoje, aliás, eu te pude ver nessa viagem na África, são ainda buscados e despertam interesse em vários países. Mas nós precisávamos de uma coisa mais moderna, que é o Guarani, patente brasileira, aliás, patente do Exército Nacional, execução da IVECO. E vendo aquela área também, apenas um exemplificativo, tão fértil, com tanta capacidade de produção de proteína variada, um dos parlamentares presentes me disse que era o maior, não sei, eu não tenho condições de dizer de município, mas era a maior produção de frango do mundo no município, enfim. E aí me perguntaram, mas por que Cascavel? Eu falei, não precisa de outra resposta. Além de ser perto de Itaipu, que é, obviamente, essencial para o funcionamento do país, você está defendendo aquela capacidade de produção de alimentos, que é algo das coisas, é um dos elementos mais importantes que nós teremos a defender nesse mundo complexo. O Brasil é rico em energia, rico em água, rico em capacidade de produção de alimentos, e nós temos que defender essa capacidade. E volto a dizer sempre e a frisar, não podemos delegar isso a ninguém. Podemos cooperar, mas não delegar. Então, eu mencionei, por exemplo, como projetos que têm avançado, o PROSUB, o Blindado Guarani, outros mesmo que têm, ainda aquém do que talvez fosse ideal, mas têm recebido recursos importantes, no caso do Exército, o CISFRON, que é o de monitoramento das fronteiras, e tivemos uma grande decisão, muito importante, que é de avançar no projeto FX2, algo que estava parado há cerca de 13 anos e que tive a honra da presença do senador no momento do anúncio. O Brasil tomou a decisão de adquirir, mediante transferência de tecnologia e capacidade de produção no Brasil, inclusive de elementos tecnologicamente mais complexos, da Suécia. E, aliás, presidente, eu estou justamente indo, no início de abril, agora à Suécia, para a primeira reunião de nível ministerial, em que nós poderemos justamente acompanhar como vai a evolução. A FAB, obviamente, já está negociando com a Saab, com a Força Aérea Sueca, a Embraer também já está envolvida, outras empresas também, mas será uma ocasião para, em nível ministerial, nós estabelecermos, inclusive, os acordos que sejam necessários para poder executar bem, em tempo rápido, essa transferência importantíssima de 36 caças de aviões, jatos multipropósito. Bem, também temos avançado em algumas outras coisas, mas algumas realmente não estão seguindo no ritmo que nós desejaríamos. Apesar de todos os esforços, por exemplo, da Marinha, a área de meios de superfície, olhando os orçamentos que foram pedidos e o que foi dado, é relativamente pequena. A gente entende, o país tem muitas necessidades, mas, então, nós temos que ter também essa noção. Por exemplo, um dos projetos importantes, que é uma corveta brasileira, corveta Barroso, mas que tem que ser modernizado, não o exemplar, mas, digamos, o projeto tem que ser modernizado, isso tem um custo bem maior do que aquilo que foi colocado no nosso orçamento. Mas, enfim. Então, esse é um exemplo, por exemplo, a outra área que eu diria também que tem... isso não é só no orçamento da defesa, mas passa também por nós, é a parte espacial. O ex-ministro da Ciência e Tecnologia, meu ex-chefe Luiz Henrique aqui presente, sabe muito bem que, já naquela época em que ele foi ministro, nós falávamos do Programa Espacial Completo Brasileiro. Naquela época, eu não sei se a Índia falava, hoje a Índia está mandando um foguete para Marte e nós não conseguimos ainda ter o primeiro lançador, grande parte por causa da descontinuidade dos recursos, muitas mudanças administrativas de longo prazo, não estou falando de nenhum governo específico, que acabaram mudando talvez as prioridades. E o fato é que, digamos, se você quer ser um país que está na linha de frente no mundo, eu acho que esse é uma... da mesma maneira que tem um submarino nuclear, que tem uma capacidade de proteção de fronteiras, você tem que ter também uma capacidade espacial, para fins pacíficos, mas tem que ter. E eu acho que essa é uma área em que nós estamos um pouco atrasados também. Eu poderia citar outras, mas eu também não quero me prolongar muito. E nós entendemos, quer dizer, e se nós olhamos para o outro lado, que eu mencionei antes, o aumento de recursos tem sido mais ou menos constante, com mínimas oscilações ele tem sido constante há dez anos, pelo menos, o aumento. Mas as necessidades são muitas, sobretudo se o Brasil quiser ter a projeção internacional que necessita e ele quiser ser capaz de defender o seu recurso e a sua soberania sem precisar diretamente de ninguém. Até porque, se precisar, ele já cedeu a soberania. Então, essa é um pouco a situação que nós enfrentamos e com a qual temos lidado. Eu diria que um programa, especialmente, que precisaria de um certo cuidado especial, porque tem um impacto industrial grande, de emprego e de tecnologia, e que não tem recebido os recursos que precisaria, é o programa dos helicópteros. Mas há outros, como o programa do Proteger, do Exército, e eu já mencionei os meios de superfície da Marinha. Bom, isso eu estou falando da função essencial das Forças Armadas, a primordial, que é a defesa do país, que é a principal. O que a gente faz, que eu volto a dizer também, não só através dos meios de dissuasão, mas também de uma cooperação intensa. Por exemplo, na América do Sul, a área principal aqui da nossa preocupação, eu tenho sempre dito que, na América do Sul, a cooperação é a melhor dissuasão. Então, quanto mais nós cooperamos com os nossos vizinhos, menos chance tem de haver qualquer tipo de aventura. Não vejo nunca nenhum deles querendo se aventurar. A nossa relação é ótima no plano diplomático, nós estamos vendo, enfim, não quero entrar em outros assuntos que não são da minha área, mas a importância que pode ter a Unasul para várias situações, mas, inclusive, na nossa área específica de defesa, onde o Conselho de Defesa Sul-Americano tem atuado com importância crescente. Só para dar dois exemplos, assim, rápidos. Na área da indústria de defesa, nós estamos desenvolvendo projetos conjuntos para aeronaves não tripuladas, que nós chamamos aqui de VANT, e também desenvolvendo um projeto, em combinação com vários outros países, de um treinador básico, que nós estamos chamando de Unasul 1, isso na área de indústria. Então, isso vai dando um conhecimento, nós vamos alargando, aos poucos, a base industrial sul-americana, que também é algo importante. Claro que, nesse contexto, o Brasil vai sempre se destacar, mas a gente tem que ter também uma compreensão de que você não pode só querer vender. Eu vou dar um exemplo também com a Colômbia. O Brasil vendeu um número importante de supertucanos para a Colômbia. E nós acabamos de comprar, quer dizer, acabaram de chegar, recentemente, quatro lanchas blindadas colombianas, porque eles têm lanchas muito boas. Aí você pode argumentar, não, mas você podia procurar tal outro parceiro. Gente, mas se a gente quer vender, a gente também tem que comprar. É básico. E se nós queremos uma integração sul-americana que se estenda à área da defesa, nós temos também que envolver parceiros. Só para dar um outro exemplo, a Argentina está envolvida também no projeto do KC-390, o novo transportador de tropas e cargueiro e também reabastecedor em voo que a Embraer está preparando. Então, quando é possível, claro que em muitos casos não é possível, nós estamos tentando fazer esse esforço. Mas, além desse aspecto, digamos assim, mais material, importantíssimo, eu também acho que há um aspecto doutrinário. E aí quero totalmente separar a ideia de doutrina de ideologia, quer dizer, a visão da defesa dos nossos recursos naturais, a importância de trabalharmos juntos, até porque alguns países não terão condições de sozinhos defender esses próprios recursos, precisarão de ajuda. E nós mesmos também precisamos da cooperação de vários outros. E, para isso, também o Conselho de Defesa Sul-Americano tem contribuído. Nós já temos algumas atividades nesse campo, inclusive há um Instituto de Estudos Estratégicos de Defesa na Argentina. A nossa Escola Superior de Guerra tem realizado, já realizou duas vezes, vai realizar de novo esse ano, um curso superior, um curso para oficiais superiores em defesa também, chamamos de CADSUL. Mas a ideia que foi desenvolvida e já foi aprovada é a criação de uma escola sul-americana de defesa, que eu acho algo muito importante. Quer dizer, eu acho que nós temos que ter uma visão sul-americana dos problemas de defesa. Eu digo nós, acho que isso é em benefício, inclusive, do Brasil, mas também dos outros países. E, com a nossa ideia, já em princípio aprovada, quer dizer, não é só nossa, discutida com outros países, para evitar qualquer ideia de que alguém está monopolizando e que há uma ideologização, é manter algo plural. Então, a escola, na realidade, vai ser uma articulação de vários programas, alguns que já existem e outros que já estarão a existir. Entre os que já existem, o nosso CADSUL, feito pela Escola Superior de Guerra. Bem, então, digamos, a cooperação complementa a dissuasão e apenas eu gostaria de, se me permitir muito rapidamente, fazer uma rápida referência à África, porque foi a última viagem que eu fiz e a viagem à África eu tive em Moçambique, África do Sul e República Democrática do Congo. Bem, se me permitir, eu vou falar muito rapidamente sobre, não sobre as relações com esses países, mas no caso de Moçambique, eles têm uma expectativa muito grande com a possibilidade da nossa cooperação. Eles querem diversificar, não querem ficar dependentes somente de outros países que oferecem, ou às vezes dão de graça até os recursos. Tem muito interesse na nossa cooperação, no treinamento, e eu acho que essa semana mesmo, se eu não me engano, um grupo da Marinha está indo visitar Moçambique, se não é essa semana, é a próxima, enfim, por esses dias. Nós estamos, conseguimos uma aprovação na Comissão, Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Câmara, mas terá que vir mais tarde, passar pelo Plenário e depois chegar aqui ao Senado, autorização para doarmos três tucanos, antigos tucanos, não super tucanos, para Moçambique. É do nosso interesse, não só porque é cooperar com o país com o qual temos muitas relações, mas também porque é o que os outros países fazem, quer dizer, você doa o tucano, depois, quem sabe, você vende o super tucano, não é? E eu não estou falando de algo abstrato, porque nós já vendemos um número considerável de super tucanos para países africanos. Acho que Angola já tem mais de seis ou oito, países pequenos, como Burkina Faso, compraram três, enfim. Então, não estou falando de algo abstrato, estou falando de algo que pode ocorrer. Moçambique foi uma conversa sobre esses temas, grande interesse em cooperação, para nós também, crescentemente, nós temos interesses comerciais que se multiplicam em vários países. Na África do Sul, para também falar rapidamente, eu, entre outras coisas, há uma excelente cooperação envolvendo a Força Aérea e a Força Aérea Sul-Africana em torno de um míssil ar de última geração, chamado ADARTER. E esse é realmente, e eu pude constatar, vendo lá e conversando com as pessoas que entendem mais do que eu, que são técnicas, um alto nível de sofisticação que tem a tecnológica da indústria sul-africana. Mas as indústrias brasileiras estão participando também, como a Mectron, até a Opto, que é uma empresa que andou até em dificuldades aqui no Brasil, mas que está produzindo, digamos assim, o olho do foguete. E é uma cooperação extraordinária. E eu acho que essa cooperação pode e deve, na minha opinião, ser estendida também para as outras forças. Aliás, a Marinha já tem uma operação importante, não na área industrial, mas uma operação importante que se chama IBSAMAR, que é uma cooperação dos três países do IBAS, Índia-Brasil e África do Sul, manobras navais, que é algo também muito importante aqui para o nosso Atlântico Sul e é uma maneira também de nos relacionarmos com outros países em desenvolvimento. Mas eu tenho certeza que também estão em estudos e poderão ser desenvolvidos projetos do Exército, da própria Marinha, sobretudo nessa área que envolve alta tecnologia, inclusive eletrônica, que é muito difícil obter sem restrições. E a vantagem da cooperação nossa com a África do Sul é que, como é um país aproximadamente do nosso nível, não há restrição, até porque algumas coisas estão sendo desenvolvidas juntas, pelas nossas empresas. Então, eu acho algo muito importante. Eu digo porque foram três países, foram três situações totalmente diferentes. E foi a República Democrática do Congo, com a qual o Brasil tem, na realidade, relações relativamente escassas, eu diria, temos o embaixador lá, naturalmente, mas enfim. Mas temos hoje a presença lá de um general brasileiro, chefiando a mais importante em número e também a mais robusta de todas as operações de paz da ONU. E, para grande orgulho nosso, a ação dele está sendo altamente apreciada, até mesmo pelos países que antes ambicionavam o mesmo cargo e que agora não querem mais. Não, vamos deixar o general Santos Cruz lá. E quem tiver interesse pode procurar, eu não tenho o número aqui, mas o nosso assessor de imprensa pode encontrar mais tarde e mandar, há um site da Aljazeera, porque ele deu uma entrevista na Aljazeera, em que o reconhecimento pelo trabalho dele é realmente demonstrado de maneira... E há muitas outras reportagens. Esse site da Aljazeera é mais interessante do que é visual. Bem, mas além de todas essas funções ligadas à defesa da pátria, esses projetos e essa permanente luta para ter os recursos necessários, ainda que sempre compreendendo que o país tem também outras necessidades, nós temos que lidar com situações de certa maneira, eu não diria imprevistas, mas cujo a dimensão não era prevista. Uma delas é a questão da espionagem. O senador conhece isso hoje em dia melhor do que todos nós, porque teve muito envolvido, está muito envolvido na comissão sobre esse tema. E isso nos levou a buscar reforçar ainda mais algo que já estava na Estratégia Nacional de Defesa e que já vinha sendo implementado, que é a parte de defesa cibernética. Nós temos um centro de defesa cibernética, que está a cargo do Exército, mas é claro que cada força também tem as suas ações nessa área e elas estão sendo coordenadas. E nós estamos... Eu determinei, em função dessas questões de espionagem, que fosse feito um grupo de trabalho, que nos fizessem recomendações mais imediatas. E, na realidade, essas recomendações estão ainda sendo objeto de exame de como implementar, mas eu vou salientar duas, porque há várias, mas eu diria duas. Uma é a formação de uma escola de defesa cibernética, que pode servir, inclusive, para outros órgãos da administração. Aliás, queremos trabalhar com eles, porque a questão de recursos humanos é absolutamente fundamental nesse campo, porque não adianta você ter o equipamento perfeito de você ter que depender de uma empresa estrangeira para fazer a revisão, por exemplo. Então, é absolutamente fundamental, entre parênteses, entre os programas que nós temos apoiado, ou seja diretamente, seja em conjunto com o MCTI, num programa em nova defesa, tem estado sempre presente a questão também de softwares adequados à defesa. Enfim, então, esse é um aspecto. E a escola. E o outro aspecto é, e já é uma coisa dentro do Exército, digamos, ainda sendo estudado, mas é importante que se saiba como passar de um centro para um comando de defesa cibernética. Então, isso é para mostrar que nós estamos atentos a essas dificuldades. Ninguém tem a ilusão que vai se tornar invulnerável de um dia para o outro, mas é algo que nós estamos tentando desenvolver da melhor maneira possível. Bem, há muitas outras tarefas em que as Forças Armadas são chamadas a atuar. Eu poderia citar aqui um longo rol de operações, seja para a proteção de indígenas, ou outros para a proteção do meio ambiente, outras para relacionadas, enfim, com uma multiplicidade de questões, outras específicas de segurança, mas onde, de acordo com os termos da Constituição e dos pedidos dos governadores respectivos, também as Forças Armadas têm que assumir um papel dentro da área que nós chamamos de garantia da lei da ordem, a GLO. Então, são muitas outras ações que nós temos tido. Temos também, óbvio, é evidente, uma presença, teremos uma presença muito grande na segurança da Copa do Mundo, obviamente, tudo em estreita coordenação com o Ministério da Justiça e com as Secretarias de Segurança Pública e Estaduais. O general Denardi tem estado à frente desse esforço, com comitês integrados, em nível político, em nível nacional e em nível regional, e as operações do tipo Ágata, que são operações de grande porte e que, no ano passado, e nesse, nós resolvemos, em vez de fazer três no ano, como vimos fazendo, concentrar no período anterior aos grandes eventos. Então, no ano passado, foi no anterior à Copa das Confederações e a visita do Papa, uma foi logo perto da outra, e esse ano será, antes também, da Copa do Mundo, final de maio, mais ou menos. Então, essas atividades, eu menciono, porque elas também causam, digamos assim, elas são uma demanda adicional aos recursos das Forças Armadas, tanto os recursos financeiros quanto os recursos físicos. Na maioria das vezes, da parte financeira, nós somos ressarcidos, digamos assim, para essas atividades não previstas. Mas, às vezes, há um hiato longo e você tem que lidar com uma situação complexa. Mas também recursos físicos. E algo, por exemplo, que eu tenho observado, vou lhe dizer francamente, não foi nem objeto de uma reclamação direta, mas eu tenho observado, é a limitação, por exemplo, dos nossos meios aéreos de transporte. Os nossos aviões Hércules C-130, que faziam esse papel, do total que a gente tem, que acho que 15 ou 16, na realidade, às vezes, você está operando três, dois, quatro, às vezes. Então, é uma limitação muito grande. Os aviões também que nós tínhamos para transporte de tropas foram desativados por determinação da Presidenta e com razão, porque era um antigo sucatão, que já tinha dado tantos problemas, e, quando ele teve o último problema no aeroporto de Porto Príncipe, onde poderia ter havido uma tragédia, mas, felizmente, não houve, a decisão foi desativá-los. Mas, obviamente, isso tudo também limita as possibilidades. Acompanhado de uma demanda crescente da sociedade, que nós procuramos atender. Todos os programas, às vezes, parte do governo do Estado, evidentemente, tem que passar por algum órgão federal, tipo o Ministério da Integração, etc., algumas das outras, às vezes, são programas já federais. E eu acho que é muito importante que as Forças Armadas exerçam também essa capacidade, porque é uma maneira de deixá-las próximas da população, mas, evidentemente, tudo isso não só tem um custo financeiro, mas tem também uma... representa uma demanda adicional sobre recursos físicos e, às vezes, até humanos relativamente escassos. Então, eu diria que, dentro desse contexto, senhor presidente, senhores senadores, o panorama não é nem sombrio nem luminoso, digamos assim. É um panorama de razoabilidade. Se nós olharmos a série histórica, vamos ficar muito contentes. Partimos, no caso de custeio investimento, de 3,5 ou 3, algo assim, bilhões, para 18,3. Em caso de investimento, em 10 anos, em caso de investimento, de 0,9 bilhão para quase 9 bilhões. Ótimo. Agora, se nós formos olhar para as necessidades ou para a comparação com países de porte equivalente, nós vamos achar que nós temos ainda um caminho grande a percorrer. Essa seria a minha apresentação para dar tempo também para as perguntas. Obrigado. Desculpe-se excedir.